Sei bem o que te faz bem Eu sei, mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o pé sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conforme que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Que não vai ter mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Minha ausência Se você chorar em silêncio Como vou saber Que sente minha falta Ouvi dizer Que cansou de bancar o forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas Nossas promessas Não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo Tô sabendo Que não para de chorar Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que eu duvido a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu tá aqui atrás Não adianta pôr graveto na fogueira Quem não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Só vocês E pra São Paulo Você virou saudade A gente tem um de casa Se a visão do chão Você pode caçar E nem me importa Mas fazer o que eu fiz Como os metros patados Poucos metros quadrados Virou abrir Marília Mendonça! Pra sempre! Pra sempre! Inscreva! O que você quer dizer? Eu sou o que que eu sinto